André Ribeiro Se você olhar meus olhos e dizer que me esqueceu Que existe sua vida, outro mundo melhor que eu Não acredito, se alguém tocar seu corpo Um lugar Bora, Sassão Roberto Tão fácil, viu? Nossa Senhora Chama Vamos lá, Senhora Vai, é o forró André Ribeiro Vai, se deixa meu carinho A beleza está sempre na vida Luna, ela vira um sorrinho Toda mulher tem a cara bonita Se deixa meu carinho A beleza está sempre na vida Luna, ela vira um sorrinho Toda mulher tem a cara bonita Não é preciso ter corpo de mim Coxinho da vida, seja ela quem for É necessário fazer direito E dar um show na hora do amor Existe o tipo em cada mulher André Ribeiro quer Vai dar um show E essas que fazem subir nas paredes Balança a rede na hora do gol E tem chão E a gargadinha A beleza está sempre na vida Quando ela vira um sorrinho Toda mulher Ao vivo aqui no Estrelinha Se deixa meu carinho Se deixa meu carinho A beleza está sempre na vida Lula, ela vira um sorrinho Danada Toda mulher tem a cara bonita Não é preciso ter corpo de mim Coxinho da vida, seja ela quem for É necessário fazer direito E dar um show na hora do amor Existe o tipo em cada mulher André Ribeiro quer Dar um show E essas que fazem subir Vai, Rodrigão! Mas se deixa meu carinho 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 Vai, chama! Ai, danado! Olá, senhora! Ao vivo! Ai! Chama no forró Vamos lá, Lamara! Pra você, Lamara! Ontem ela me ligou Eu acho que é essa, rapaz E chorou de solução Implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu